O Flamengo levou susto, mas saiu na frente na Copa do Brasil. Lance rápido no ar e pela NBA, o primeiro jogo da semifinal de conferência entre Memphis Grizzlies e Golden State Warriors terminou na última bola, quando Jamal Runt tentou uma bandeja para virar a partida e vencer o jogo, mas a forte marcação de Klay Thompson não permitiu que a bola entrasse. E com isso, os Warriors já roubaram uma vitória na casa do adversário e agora é só fazer o dever de casa para avançar para a grande final de conferência. Pelo Brasileirão, na estreia de Mano Menezes no Beira-Rio, o Inter não saiu do 0x0 com o Havaí. Com o resultado, ambas equipes subiram a 7 pontos, sendo que o Inter está na sétima posição e o Havaí em oitavo pelos critérios de desempate. E o Flamengo foi até o Piauí jogar contra o Autos pela Copa do Brasil e voltou com a vitória. O rubro negro saiu atrás do placar após gol de Manuel e precisou virar a partida, com gols de Pedro e João Gomes. Agora, o Mengão joga com a vantagem do empate no jogo de volta. Continue ligado que já já tem mais lance rápido.